A Festa de Família O primeiro filme do movimento Dogma 95 A história narra uma festa de família, como se propõe Na verdade é o aniversário de um senhor de 60 anos E nessa festa o filho acaba fazendo um discurso Que acaba chocando todos os participantes da festa E vários problemas da família vêm à tona no decorrer da história Quanto aos elementos que compõem o filme Eu destaco a dramaticidade que o Thomas Wittenberg traz para a história A maneira como ele conduz Acaba sufocando o espectador Causando um desconforto que poucas vezes foi visto na história do cinema O segundo filme que iremos falar é O Demônio das Onze Horas Ele é um filme de 1965 É dirigido pelo Jean-Luc Godard Com toda certeza esse é o melhor filme do Godard E é um dos melhores filmes da história do cinema mundial O filme conta a história de Mariene e Ferdinand A Mariene é vivida pela Ana Karina E o Ferdinand é vivido pelo Jean-Paul Belmondo Eles foram os atores que mais trabalharam com o Godard E com toda certeza eles são os melhores atores que a França já teve A história que Godard narra é totalmente fragmentada É uma mistura de lirismo Ela tem um valor poético muito forte Tem várias citações de poetas famosos De poetas conhecidos também Que deixam o filme com um tom único Que poucas vezes a gente tem a oportunidade de observar A montagem é perfeita também O lance do Godard trabalhar com planos infinitos É um filme que mostra toda a capacidade narrativa do Godard Sua perfeição em trabalhar com os diálogos O seu domínio de tela O lance todo de tirar o personagem da tela De inferiorizar o personagem É o melhor exemplo Se você quer conhecer a fundo mesmo a obra do Godard Com toda certeza esse filme é o que mais tem elementos do seu estilo Bem, por hoje é só Queria agradecer a todo mundo que assiste o programa E que dá uma força aí pra Pra gente divulgar aí A galera do Twitter, no blog mesmo As palavras de apoio aí Tem ajudado o programa a se manter vivo Um abraço e muito obrigado Um abraço e muito obrigado Um abraço e muito obrigado Um abraço e muito obrigado